Mamosa o Sawa Mamosa o Sawa Pensa que o ar é de mim Mamosa o Sawa Mamosa o Sawa Mamosa o Sawa Tocê minha sopa Tocê minha sopa Eu me chamo Marjorie Negesa O principal do Sawa E estamos no massacre em Rwanda no campus do Sawa Sawa o Sawa O Sawa foi começado por Bishop Nathan Rusengo E o seu motivo foi ajudar as crianças que vêm de famílias que não são econômicas e têm problemas financeiros e não são econômicas Mamos a parcer com o playing for change para que possamos adicionar mais a beleza para a escola e para que crianças poderiam amadir a escola melhor através da música e da esporta Grace, grace, God's grace, grace, thou is greater than all my sins. Grace, grace, God's grace, grace, thou is greater than all my sins. One of my dreams, I want to see my country in 10 years to come or 20 years to come, still speaking the same language, Kinyaranda, dancing the same dance, Kinyaranda dances, singing the same song styles of Kinyaranda culture. If we keep on teaching others, it will make us keep on remembering it. When we produce our kids, we teach them. It's like transmitting their nationality. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Kujia Samouer, je suis professeur de danse à Stanskou. Alors maintenant, je suis très content, j'ai aussi fait beaucoup de voyages pour faire la compréhension de danse. J'ai fait les danse, en semaine, j'ai fait les tambours et aussi j'aime beaucoup pour enseigner les enfants. Je pense que sport peut aider les étudiants dans leurs études, pour augmenter leur coopération, pour avoir le bon comportement. et je pense que sport, bienveil. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Amor, Amor, Amor.